Olha o seu look agora! Caraca, tá ficando rápido, vambora! Ah, moleque! Nossa, é boa de vibe! É pesado segurar essa câmera, viu? Tá pesado? Ah, tá pesando uns 30kg! Doido, malato! Vambora! Não vale fazer cara feia! Reversãozinha, show de bola! Ah, bacana demais! Vocês viram a terra ficando de cabeça pra baixo aí? Olha só, é boa! A terra ficando de cabeça pra baixo! A outra reversão! Ah, beleza! Olha, ficou tudo flutuando aqui dentro agora, rapaz! Tchau, tchau!